O município do Rio de Janeiro vai ter que pagar indenização uma família pela morte de um paciente por falta de vaga em UTI. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, os ministros da segunda turma rejeitaram o recurso especial do município do Rio de Janeiro e mantiveram a condenação por danos morais e materiais causados à família de um homem que morreu esperando uma vaga na UTI de um hospital municipal. De acordo com o processo, o homem foi vítima de um grave acidente de trânsito e deu entrada no hospital com a necessidade urgente de ser colocado em um leito de UTI. A espera durou quase três dias e um dia após a autorização para transferência, o homem acabou morrendo. A esposa e o filho dele entraram com uma ação de indenização. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o município ao pagamento de 80 mil reais para cada um dos autores da ação. No STJ, o ministro Herman Benjamin entendeu que a decisão da Justiça Fluminense não poderia ser revista, porque um novo exame do valor fixado na indenização só seria possível em caso de quantia exorbitante, o que o município do Rio de Janeiro não conseguiu demonstrar. Para o ministro, não houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na indenização determinada pela segunda instância. Legenda Adriana Zanotto